Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao SBT e Você. Mais uma vez eu sou o Mário Bros e sou o enviado especial aqui deste belo programa, onde nós estamos aqui convidados, muito bem arrumados, para essa noite especial do Top of Mind na cidade de Birigui, onde os melhores estão sendo premiados. Os melhores, então, estamos aqui com os melhores. São os melhores, produção? É isso? Então, nós somos os melhores. Os melhores estão aqui como parceiros do Top of Mind SBT Interior. E a gente vai mostrar toda essa festa para você, a partir de agora. Dá só uma olhada. Luiz Doná, explica um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando aqui no SBT Interior, um pouquinho da importância e dessa ideia de criar o Top of Mind. Mário, o Top of Mind é aquela empresa que está no topo da mente do cliente, certo? Quando a gente faz a pergunta para o cliente, quando a gente fala em determinada empresa, e ele responde, é a primeira que ele responde. E a resposta tem que ser rápida. Porque quando ele lembra do segmento, ele tem que lembrar daquela empresa. E nós fazemos esse trabalho, temos esse apoio do SBT. Por quê? Porque nós queremos saber, as mídias que estão sendo feitas, qual o resultado que elas estão dando. Então, as empresas que estão aqui hoje, elas estão porque o consumidor quis que ela estivesse. Não é porque simplesmente ela foi visitada e quis comprar um anúncio na revista, quis participar desse evento. Porque o consumidor falou assim, ó, essa empresa aí é a que eu lembro muito mais do que as demais. E aqui no Top of Mind, Flávio Zânio, apresentador oficial dessa noite. Que responsa, hein, cara? Pois é, hoje eu vou estar à frente, aqui representando o SBT interior, apresentando o Top of Mind 2017. Que é um momento de mostrar às empresas que tem um papel tão importante aqui na nossa região. São 47 empresas. E hoje eu vou anunciar uma a uma para que elas recebam esse reconhecimento aqui em Birigui. Como que é, se sentindo assim, um Top of Mind? Bom, para nós é uma grande honra, né? A empresa Morena Móveis sente, assim, muito honrado de estar sendo reconhecido pelo prêmio aí Top of Mind. E 17 anos de sucesso, Morena Móveis, né? Muito trabalho. Nós, da Morena Móveis, gostamos, assim, de dar bastante preferência e reconhecer bastante o trabalho dos funcionários, dos nossos clientes. Que sucesso, hein? É um Top of Mind para a população. É, boa tarde, boa noite. É um grande prazer para o Supermercado Bandeirante estar novamente aqui na Mint. E isso é resultado, é o reconhecimento do trabalho, né? Todo o nosso trabalho focado em cima da população de Birigui. O Bandeirante faz 55 anos. São três gerações de uma família. Trabalhando, dedicado e focado em melhor atender o pessoal de Birigui. E o que nos traz uma grande satisfação é esse reconhecimento. Saber que a gente está no Top of Mind com mais de 50% de índice, né? E isso nos dá mais força, mais motivação para continuar nosso trabalho. E a premiação Top of Mind, vou bater um papo com o Dimas, do Espaço Dimas Donar, que é um sucesso e também é Top of Mind. O que deve esse sucesso na nossa região? Mário, são quase 18 anos na área de beleza. 18 anos de muita luta, né? Trabalhando no setor de beleza, num trabalho cuidado para o próximo. Não é para o homem ou para a mulher. É para a pessoa, é para a imagem dela. Fazer um complemento da alma. Eu acho que é uma linha diferente. E as pessoas conseguiram entender isso. Fazer parte do Top of Mind, para mim, está sendo, pelo terceiro ano, uma expectativa além do que eu esperava. Tudo bem, Pedro? Vamos falar um pouquinho dessa festa, desse Top of Mind, dessa parceria do SBT. É muito importante estar prestigiando um evento como esse, porque as empresas estão de parabéns. Mais do que serem lembradas, elas devem ser homenageadas, porque um país como o nosso hoje é questão de honra, sobreviver. Quanto mais está na mente dos corações dos consumidores, né? Então, o SBT é um prazer muito grande estar, além de estar presente, de estar apoiando o evento. O SBT tem essa característica, através do Barreto, que veio para cá, de estar, através da comunicação, desenvolvendo todas as coisas boas da nossa região. E essa é uma atitude, esse evento é uma questão, uma situação boa. Então, mais do que nunca, é importante o SBT estar presente. Bom, Mira Filizola, é isso, Top of Mind, uma entrega de prêmios incríveis para os melhores da nossa região, da nossa área de cobertura. E o SBT, aqui, presente, sendo premiado e estando no coração da nossa população. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Eu fui o seu repórter especial mais uma semana e espero, mais uma vez, ter cumprido com garbo e elegância, porque é assim como estou hoje. E a gente se fala numa próxima. A gente se fala. Tchau!